Raquel Chirazade é expulsa de A Fazenda 15 Eu não cuspei em você, a primeira que ela falou que chamava de... Eu tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela assim Aí ela não esperava que eu fizesse isso Eu botei a mão nela assim, pra ela sair de perto de mim Não, tirar a cara do seu rosto, né? Ela fez isso Atenção, conforme a parte da 26 no auto-sobrevença São proibidas as atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outro Sejam eles do elenco ou da produção do programa Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jane A participante Raquel está fora do jogo A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão Será mostrada para o público no programa Raquel Chirazade foi expulsa de A Fazenda 15 Após agredir Jane Miranda Durante uma briga na manhã desta quinta A jornalista foi chamada pela produção na despensa E não retornou mais à sede Os peões receberam um comunicado sobre a decisão da emissora O sinal do Play Plus foi cortado várias vezes ao longo do dia Inclusive no momento da agressão Segundo a Record As imagens serão mostradas na edição ao vivo desta quinta O site Notícias da TV apurou que Raquel colocou a mão no rosto de Jane Num tapa e admitiu o ato em conversa com a produção Aliados da ex-funcionária do SBT Lucas Souza, Nadia da Pessoa e Jaqueline Grochowski Acusaram Jane de agir de propósito para causar a expulsão da jornalista A briga começou por conta da divisão de tarefas dos animais Acusaram Jane de agir de propósito para causar a expulsão da jornalista